Música Chip, informações biométricas, mapas apenas identificáveis por meio de radiação ultravioleta. A receita é adotada por países de primeiro mundo, como Estados Unidos e Japão, para tornar os documentos de viagem mais seguros. O Brasil desde 2010 resolveu aderir à tendência. Os novos passaportes são eletrônicos e prometem ser uma arma eficaz no combate às falsificações. No programa de hoje você vai conhecer que tecnologia é essa e como ela pode contribuir para aumentar a segurança na hora de viajar para o exterior. Agora, no Brasileiros no Mundo. Música Desde dezembro de 2010, a Polícia Federal está emitindo passaportes eletrônicos. Fabricados no Rio de Janeiro pela Casa da Moeda, o novo modelo tem como principal diferença em relação ao antigo, não eletrônico, a presença de um chip com os dados do portador. A novidade segue a tendência de outros países. Aqui no Brasil nós seguimos essa tendência, justamente tendo em vista, por um lado, a segurança do processo de expedição do passaporte e, por outro lado, a facilitação da viagem dos brasileiros quando se destinarem ao exterior. Com a implantação do chip na capa do documento, a verificação da identidade do brasileiro que chega ao exterior ou está saindo do país ficou mais ágil. O chip é mais um elemento que faz com que o atendente, o servidor da área de imigração, possa conferir a identidade do seu portador. Então, no chip nós temos dados biométricos gravados, como uma fotografia facial, duas impressões digitais, que servem justamente para você aferir a identidade da pessoa que está apresentando aquele documento. Se houver um caso de suspeita, você pode identificar e verificar se realmente aquela pessoa que está se apresentando é o titular daquele documento. Além do chip, o novo passaporte possui outros itens de segurança, entre eles, mapas do Brasil na cor verde impressos na contracapa e que só podem ser vistos por exposição à radiação ultravioleta, informações biométricas, como foto e impressões digitais e certificação digital. Desde a implantação, já foram expedidos 3.380.000 passaportes eletrônicos. Com a adoção desse modelo, as denúncias de falsificação diminuíram. Ainda hoje, as denúncias que nós recebemos sempre envolvem passaportes do modelo antigo. Nós temos ainda passaportes do modelo antigo em circulação. Então, são esses passaportes que normalmente são falsificados. Do modelo novo, são poucos relatos de falsificação, poucas investigações que nós tivemos que envolvem falsificação desse documento do padrão internacional. Para obter o novo passaporte, é preciso fazer o requerimento no site da Polícia Federal. Ao preencher o formulário interessado, agenda o dia, a hora e o local em que deverá se apresentar à Polícia Federal para coletar as informações biométricas e comprovar, com documentos originais, os dados fornecidos pela internet. Também é preciso pagar uma taxa de R$ 156,07. Em seis dias úteis, o passaporte fica pronto e pode ser retirado pelo requerente. No exterior, a solicitação deve ser feita em Baixada ou Consulado Brasileiros. Mas não é necessário se afobar. A mudança de passaporte só deverá ocorrer quando a validade do documento antigo estiver vencida. Tanto o passaporte eletrônico quanto o não eletrônico valem por cinco anos em geral. A estudante Thais Roberta Salli aprovou o modelo eletrônico. Parece ser bem seguro, mais do que o anterior, porque o passaporte brasileiro é muito visado. Qualquer pessoa no mundo pode se passar por brasileiro, por causa das diferentes etnias. Então, quanto mais seguro esse documento for, melhor para nós. O militar reformado Dionélio também acredita que o novo documento ajuda a evitar fraudes. Eu acho que isso é muito importante para a modernidade e para não haver também fraude nos passaportes. Agora o passaporte brasileiro parece que é um passaporte seguro. Que antigamente era disputado no mercado negro pela bandidagem, porque era muito fácil ser plagiado. Ainda que o novo passaporte ofereça mais segurança para quem está saindo do Brasil, furtos, roubos ou extravios podem acontecer. Nestes casos, o brasileiro deve se dirigir imediatamente à unidade da Polícia Federal mais próxima, para poder registrar a ocorrência. No exterior, deve procurar o consulado ou a embaixada. Notifique a polícia para que as providências sejam tomadas, no sentido de passar essa informação a todos os países da comunidade internacional, para que ninguém utilize esse passaporte de forma fora do lento. Hoje nós conversamos com o Sérgio França Danese, subsecretário-geral das Comunidades Brasileiras no Exterior do Ministério das Relações Exteriores. Embaixador, o principal objetivo do novo modelo de passaporte é a segurança. Por quê? Olha, eu acho que, sem dúvida, a segurança é um dos fatores principais que nos levaram a criar esse novo modelo de passaporte. O passaporte brasileiro era muito antiquado na sua concepção, nos itens de segurança que ele continha. E o Brasil estava um pouco defasado em relação à imensa maioria de países pelo mundo afora em matéria de passaportes comuns ou os demais tipos de passaporte que nós tínhamos. Então, a ideia foi trazer o nosso modelo de passaporte para o padrão mais elevado em matéria de segurança, de apresentação e de padronização que nós pudemos. E eu acho que o resultado foi bastante satisfatório. Os passaportes brasileiros, eles ainda são muito visados? O passaporte brasileiro anterior era muito visado por duas razões. A primeira era pela relativa facilidade de falsificação que ele apresentava, porque ele era muito simples como documento. Ele não continha praticamente nenhum elemento de segurança que fosse completamente a prova de fraudes ou de tentativas de falsificação. E o segundo fator é o fato de que qualquer um, pelo mundo afora, pode ser brasileiro. Então, qualquer rosto que diga que é brasileiro, não haverá nenhum motivo para que alguém duvide disso. Então, o passaporte brasileiro, pela sua facilidade, o passaporte anterior, pela sua facilidade relativa de falsificação, de manipulação, e por esse fato de que qualquer um pode ser brasileiro, era muito visado, sem dúvida nenhuma. Embaixador, que melhorias esse novo passaporte proporciona e o uso fraudulento dos passaportes diminuiu? Olha, eu tenho a impressão de que com os critérios de segurança que nós incorporamos ao passaporte, o primeiro deles, eu até gostaria de chamar a atenção, é o fato de que todo passaporte, agora o passaporte eletrônico, ele contém o chip. Então, boa parte da informação que é importante que o passaporte contém está colocada aqui nesse chip, além de ele ter diversos outros elementos de segurança, qualquer um de nós que veja e compare esse passaporte com o passaporte anterior, verá que ele é muito sofisticado em termos de dispositivos de segurança. E depois o próprio, eu tenho aqui um que está preenchido, ele contém código de barra, ele contém uma série de códigos, de elementos de segurança, a etiqueta que, o plástico que cobre a página de identificação, a página que, a etiqueta de segurança que cobre outros elementos aqui, ele realmente apresenta elementos de segurança muito completos e garante, primeiro, praticamente uma blindagem completa à fraude. E isso, eu acho que traz muita segurança ao seu usuário. O passaporte eletrônico ajuda a identificar envolvidos com o tráfico internacional de pessoas? De que forma, embaixador? Sem dúvida, eu acho que o passaporte, pelos elementos de segurança que ele traz e pela forma como ele, não é apenas que o passaporte tem elementos de segurança, a forma de emissão dos passaportes, hoje em dia, todo um sistema que é informatizado, um sistema integrado com a Polícia Federal e com outros serviços que nós temos, permite que você, muito rapidamente, possa compartilhar os dados que estão nesse passaporte e verificar corretamente, de forma muito ampla, muito detalhada, a identidade do portador do passaporte e assim por diante. Então, eu acho que ele serve a vários propósitos em matéria de segurança, de facilidade de identificação e, obviamente, de credibilidade também. Tanto os itens de segurança, como o chip, informações biométricas e certificação digital, tornam o passaporte mais caro? Obviamente que todos esses elementos incorporados a um passaporte fazem com que o produto, porque é um produto que é fruto de uma produção industrial. Então, todos os elementos acabam agregando algum valor, obviamente, ao passaporte, em relação ao passaporte anterior, que basicamente era uma caderneta de papel com alguns poucos elementos. Mas eu acho que, digamos, o preço é bastante razoável. Ele não é, de forma alguma, diferente do que se pratica internacionalmente. E, enfim, eu acho que, da forma como tem funcionado, parece que é bastante adequado. É muito adequado a relação custo-benefício do passaporte novo. E por que a validade continua sendo a mesma de cinco anos, já que a garantia da segurança aumentou, embaixador? Essa é uma boa pergunta que nós, às vezes, até nos fazemos, até porque o que deve estar um pouco subjacente à sua pergunta é o fato de que alguns países já dão vistos por mais do que cinco anos, até por dez anos chegam a dar. Mas aí é parte da preocupação com a segurança do documento, com a credibilidade do documento. Porque, em dez anos, a feição, por exemplo, que está na fotografia, pode se alterar. Infelizmente, com a passagem do tempo, nossas feições vão se alterando. Então, isso pode representar um elemento de, introduzir um elemento de dúvida. E, enfim, a própria natureza dos dados que são incorporados aqui, de forma muito completa, no passaporte biométrico, a ideia de ser um passaporte biométrico, ele mede a vida. Portanto, ele tem que refletir o mais fielmente possível os dados do portador. Se você deixar passar muito tempo, provavelmente ele começará a deixar de refletir corretamente esses dados. Daí a preocupação em um período de cinco anos que não é muito longo, mas também não é muito curto. Então, ele nos parece adequado, na medida que a tecnologia permita que esse prazo seja estendido, acho que, certamente, nós tentaremos seguir essa tendência. Agora, vamos para o intervalo. Voltamos em instantes com a participação dos emigrantes brasileiros. Você está assistindo ao Brasileiros no Mundo. Hoje, o embaixador Sérgio França Danese, subsecretário-geral das Comunidades Brasileiras no Exterior, está conversando conosco sobre o passaporte eletrônico brasileiro. E agora, a participação dos emigrantes brasileiros. Meu nome é Viviane Andrade. Eu moro há dois anos em Coimbra, Portugal. E eu gostaria de saber qual o órgão que eu devo procurar para emitir o meu passaporte eletrônico. E quais os documentos necessários. Quanto tempo leva para eu tirar? Viviane, obrigado pela sua pergunta, que é muito oportuna. O brasileiro que está no exterior e precisa de um passaporte novo deve se dirigir ao consulado, ou a repartição consular, que cobre a jurisdição, cuja jurisdição cobre a localidade onde vive esse brasileiro. Então, no seu caso, o consulado geral do Brasil, no Porto, é a repartição consular que tem jurisdição sobre a sua área de residência. Você pode procurar a página internet do consulado geral do Brasil no Porto, ou entrar no nosso portal consular. O endereço está aparecendo aqui no programa nesse momento. E procurar aí as informações relativas à renovação do passaporte. São necessários alguns documentos. E o processamento é bastante rápido. Ele, obviamente, depende um pouco do movimento que o consulado tenha. Mas eu tenho a certeza de que os nossos consulados, pelo mundo afora, têm feito um esforço muito grande para que a concessão de novos passaportes se faça no prazo mais rápido possível. Meu nome é Márcia Curvo. Eu sou editora-chefe do site Brasileiros na Holanda e trabalho com a comunidade já há 11 anos. E quero aqui deixar um alerta a todos esses brasileiros que pretendem vir para a Europa ou comprar um passaporte português, que eles dizem ser verdadeiro, um passaporte espanhol e coisas assim. Isso são máfias, pessoas que vendem esses passaportes e que realmente não são passaportes verdadeiros. Temos problemas aqui com vários brasileiros presos por isso. Porque ao entrar no país, eles descobrem que esses passaportes são falsificados e as pessoas são presas e tem que cumprir pena aqui, não tem outro jeito. Márcia, muito obrigado pela sua pergunta. Ela também é muito oportuna e eu acho que o alerta que você faz é um alerta que nós temos repetido de maneira muito reiterada. O brasileiro que viaja ao exterior, que tem a intenção de procurar uma vida nova no exterior, deve desconfiar dessas facilidades que são oferecidas. Um passaporte tem uma relação direta com a nacionalidade que ele expressa. Se o brasileiro não tem essa relação com a nacionalidade que o passaporte está expressando, obviamente que essa fraude da qual ele está participando vai ser descoberta cedo ou tarde. Porque o direito a ter o passaporte de qualquer nacionalidade tem a ver com o fato de você ter aquela nacionalidade. Então é preciso que os brasileiros estejam muito alertas, como a Márcia diz, a essa tentação que muitas vezes é oferecida, essa facilidade que é oferecida e que acaba resultando em problemas muito graves, muito, muito graves de fato, no desembarque ou durante o começo da vida no país. que a pessoa pensa que vai recebê-lo com essa facilidade oferecida e que, no fundo, vai lhe trazer apenas um grande aborrecimento. Bom, o meu nome então é Fernando Bez, eu sou do Rio Grande do Sul, natural de Erechim e faz cerca de cinco anos que eu estou na Europa, mais precisamente em Dublin, que é a capital da Irlanda. Primeiramente, eu vim para cá pelo objetivo de aprender inglês, já que eu sou formado na área de comércio exterior. Inicialmente era para ficar um ou dois anos, mas agora já são cinco. E a minha pergunta então é quais são os requerimentos para a solicitação do passaporte para crianças, se é o mesmo que para adultos ou talvez por serem crianças, que o procedimento talvez seja diferente. Fernando, obrigado pela sua pergunta. Obviamente, os requisitos para a emissão de um passaporte de crianças são os mesmos requisitos da emissão de um passaporte de adulto, com a exceção do fato de que os dois pais, pai e mãe, têm que assinar a requisição. O passaporte infantil, portanto, prevê a autorização de ambos os pais. A única exceção a essa regra é que a emissão do passaporte da criança seja objeto de uma decisão judicial. Senão, é muito importante ter presente isso. As crianças brasileiras só viajam, portanto, só têm o seu documento de viagem, se autorizadas pelos dois pais, pelo pai e mãe. E para encerrar, o passaporte eletrônico é uma tecnologia utilizada em muitos países desenvolvidos, como os Estados Unidos e o Japão. O senhor acredita que esse novo modelo dá mais respeitabilidade ao turista brasileiro no exterior? Olha, eu acho que, sem dúvida, o passaporte eletrônico biométrico dá ao turista brasileiro, ao viajante brasileiro, porque não precisa ser apenas o turista, uma segurança muito grande. A questão de respeitabilidade é uma questão muito relativa. Eu acho que não havia um problema de respeitabilidade antes disso. A respeitabilidade vem em função da projeção do país e assim por diante. E do próprio comportamento da nossa comunidade no exterior, que sempre foi exemplar. Nós temos muito poucos problemas. Então, não se trata disso. Aqui a questão maior é a de dar ao viajante brasileiro segurança. Ele tem um documento que é de qualidade, que vai ser bem aceito, que vai facilitar o seu trânsito pelos serviços migratórios dos países, que não vai detê-lo para averiguações, aquela sobrancelha que se levanta quando o passaporte tem uma aparência meio estranha, como de vez em quando acontecia com o nosso passaporte antigo. Então, eu acho que aqui a palavra é segurança para que o viajante possa viajar tranquilo, sobretudo desembarcar tranquilo no país estrangeiro. Obrigada, embaixador Sérgio, pela sua participação no nosso programa Brasileiros no Mundo de Hoje. E agora, a dica da semana. Por motivos de saúde e em caso de catástrofes naturais ou conflitos armados, o brasileiro tem o direito de requerer um passaporte de emergência. Ele custa mais caro, é emitido em 24 horas e tem validade de apenas um ano. Para se obter o passaporte emergencial, é necessário apresentar à Polícia Federal, além de documentos de identidade, título de eleitor e CPF, os seguintes comprovantes. Certificado de naturalização para os naturalizados. Comprovante de mudança de nome quando for o caso. Quitação de serviço militar para os homens. Passaporte anterior, se houver. Foto 5x7 colorida, recente. Passaporte, comprovante da situação emergencial que motivou a solicitação do passaporte e comprovante de pagamento da taxa. Saiba mais em www.dpf.gov.br barra simba, barra passaporte. Chegamos ao final de mais um Brasileiros no Mundo. Para participar do programa, grave seu vídeo ou escreva sua mensagem e envie para brasileiros arroba ebc.com.br Acompanhe nossa programação pela internet. Acesse tvbrasil.ebc.com.br barra internacional. Voltamos na próxima semana. Até lá. Tchau. 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 Tchau.